Os dois pré-candidatos que lideram a corrida republicana à presidência dos Estados Unidos, o magnata Donald Trump e o médico Ben Carson, foram o principal alvo do debate realizado nesta quarta-feira. Os outros concorrentes qualificaram as propostas dos dois como irreais. Gente, temos que acordar, não podemos eleger alguém que não sabe fazer o trabalho. Reafirmando os posicionamentos polêmicos, Trump ressaltou uma característica de sua personalidade. Acho que minha maior fraqueza é confiar demais nas pessoas, sou muito crédulo, mas quando me desapontam, eu nunca perdoo. Este foi o primeiro debate no qual Carson, um neurocirurgião ultraconservador, apareceu à frente de Trump nas pesquisas. Já o jovem senador Marco Rubio ocupa a terceira posição. O debate foi repleto de acusações internas, em contraste com a civilidade que marcou o único debate celebrado até agora entre os pré-candidatos do Partido Democrático. Obrigado. 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 Obrigado.